Por que nós iríamos acabar? Gente, eu engasguei comigo mesmo Tenta se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver Tenta se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver Se nós é favelado, mas lá que nós é feliz De lá de dentro que nós vê essa crise do país Ninguém quer ensinar, investir na educação Quanto mais o desemprego tá aumentando a infração Eu lamento te dizer, o descaso da saúde Sem saber o que fazer, ninguém toma atitude Enquanto ele roubar, nós vai sofrer a consequência Porque tudo no país se resolve por violência Até que a verba sumiu, tão fechando as escolas Por menos sem opção, entrou pro tráfico de droga É que aqui ele cresceu, vendo essa covardia Falou que não era ajuda pra viver na ajudaria Eu só vejo a solução, pra esse país mudar Fazer igual no crime, vai morrer quem vacilar Tenta se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver Tenta se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver E aí concorrente, segura com mano, Rio e Holanda É só pedrada no quebo, cachorro Mulher tá foda Por que nós iríamos acabar? Gente, eu encasguei comigo mesmo É eu sexo lá, tá com a visão Cada produção estou Produziu, virou sucesso Tenta se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver Tenta se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver Se nós é favelado, mas lá que nós é feliz De lá de dentro que nós vê Essa crise do país Ninguém quer ensinar, investir na educação Quanto mais o desemprego tá aumentando a infração Eu lamento te dizer, o descaso da saúde Sem saber o que fazer, ninguém toma atitude Enquanto ele roubar, nós vai sofrer a consequência Porque tudo no país se resolve com violência Até que a verba sumiu, tão fechando as escolas Por menos sem opção, entrou pro tráfico de droga É que aqui ele cresceu, vendo essa covardia Falou que não era ajuda, pra viver não ajudaria Eu só vejo a solução, vê se vai mudar Fazer igual no crime, vai morrer quem vacilar Tentar se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver Tentar se esquivar e se defender É muita correria pra poder sobreviver É concorrência, peito, rilândia Mulher que é a fábrica de sucesso, cupide Cê é Rio de Janeiro pra caralho